Hehehehe O pessoal não quer saber mais de nada Eu posto um vídeo trocando ideia O pessoal quer saber de grau Eu posto um vídeo de montadinho O pessoal quer saber de grau O pessoal só quer saber disso Esquece Vamos ver se sai aquele de terceiro em Ah não foi Não foi, não foi, não foi, não foi O pessoal ficou... Quem é esse louco mano? Deixa eu dar uma cumprimentada na rapaziada Não vou atrapalhar né Olha o zerinho do moleque Deitado bem mano Que é só os professores rapaziada E aí Boa tarde Tudo bom? Alegre deu? Na paz E aí? Boa tarde O calor ficou Entendeu? E aí velhinho? Aprendeu a desgraça A peça A peça tá chupando tudo E aí? E aí? Como é que tá? Boa? Firmeza? E aí velhinho? E aí? Como é que tá? Como é que tá? Da hora sair hein? Oi Maia Boa tarde, tudo bom? Tá filmando? Tô filmando Bicho é a zica Vai tá varese É rapaziada Essa frente de twister é meio estranha hein rapaziada Só salvinho Da hora Da hora Dá um salve aí Quem? O mano da copa né? É E aí? Só evolução? Tá da hora Tá porra Com a chave né? Lasta na sua Tavares falou da frente Ó ele Ó ele Aí tá puxando suave já Rapaziada se você gosta desse conteúdo aqui no canal mano Se inscreve doido Cortar tá osso hein? Essa Esse freio novo tá? Mano eu troquei as rodas mano Pensa num freio que tá forte Se o freio tava forte Tá porra Tá porra Tá jogando hein? Tá jogando hein? E aí? Mano eu me arrependi de trocar essas rodas velho As rodas não ficou 100% mano Mas eu só foda que tava Oi? Ó a rodas que tava Tava as minhas original Honda Aí eu coloquei essas novas Freio tá mó ruim mano Foi Foi Ó a rodas Quer se matar doido? Entendeu? Foi? Eu vi ali Eu vi Agora que ele falou que ele tem da frente aí É da Já sabia aí Compreendido com ele Tá porra Ele falou que já era ela É Ah mano Tava muito Tava até estranho Olha os cara Você não aprende nada novo Cara Tô maluco Olha os cara Profesurf Gostei Gostei Só salvinho Vai 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 Vou filmar você Vixe marido Ah Vou postar lá ai cara Vou postar no canal Tô Gostou? Aê, vou querer esses vídeos aí Tá, pô, mas o capacete é muito apertado Será que sai uma perninha cruzada, Niko? O Google também tá desacato, esse capacete Será que sai mãozinha no chão? Repara na sombra ali, ó Só zerinho que eu tô com dificuldade Foi mal, parceiro Vou tentar cruzar a perna Ah, 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 ah Ah, 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 ah Chega, vou devolver rapaziada, pro Hugo gravar também, tenta cruzar a perna a última vez. Ufa, ae, quero ver esses vídeos, hein? Vai cair, hein? Quero fazer mais vídeo com a rapaziada daqui, tá ligado? Quando a gente estiver nas condições, eu vou dar uma camisa da minha loja, né? Da minha loja, da minha equipe, pra todo mundo que eu ver que tem futuro, tá ligado? E é isso, se você gostou desse vídeo, vídeo de revelação aí dos moleques do grau, inscreva-se no canal e deixe seu like, estamos na meta aí de bater 100 mil inscritos desse ano, se você puder ajudar, só força, fechou? E, mano, deixa aí nos comentários, se você conhece alguém aí que, mano, desbloqueia várias manobras, só que não tem público, não é famoso no Instagram aí, tá ligado? Nem no YouTube. E é isso, rapaziada. Fica com Deus e até o próximo vídeo.